pessoal antes de começar o vídeo tem um assunto importante para tratar com vocês esses são meus planos do guaxinins vigilantes aqui no youtube quem puder me ajudar tem planos a partir de cinco reais beleza agora bom vídeo e até a próxima valeu tamo junto agora então na terra tentar aqui quando a paz é copa eliminatórias é isso que eu vi então é a copa do mundo a eliminatórias para copa não é a copa do mundo você quer a copa no eliminatórios vixi vamos lá então inglaterra tem harper fredinand lescott walker robson gerrard escolheu com starling colifrey campbell volante em chesney varviavsky globavsky votivovsky o eniche sobre o leves que o exército um braço coves que ribos gargula então é mais pressão ainda o sol porque é para classificar para a copa vamos lá se quer a copa do medovic são mais jogos olha então jogar sério aqui para classificar agora agora é bom então é para eu jogar a próxima copa do mundo que é o ano que vem o chocante é bom nós sozinho e sozinho as águas mamãe meu dois jogos capolona tomou um gol relâmpago do jogo do sonho já de cara brinca com uma tribo inteira em volta dele ainda conseguiu balançar o capim que belo gol todo mundo em cima dele deixou uma brecha para fazer um belo gol ficou errado e naquela terra vai ser difícil para caramba mas a gente tenta ficou errado jogou ainda vixi jogar muito tempo com o escoço é isso só pôr escoço e nós que foi isso e foi isso que que foi isso eu chutei a bola que o cara fez mano eu não tentei fazer isso tentei mandar na gaveta esse jogo tá me roubando é isso mesmo o gerrante é bom tem que tomar cuidado com esse cara o gerrante é só isso é o tipo de cara velho nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo golaço agora foi eu nem tentei fazer outra coisa ali golaço mano que categoria só contra o inglaterra só contra o inglaterra que golaço que golaço último recurso goleiro é bom que golaço hein ó a gaveta só o lápis que merece só tem lá até fazer um golaço desse ó que golaço três na minha marcação hein dois chegando aí ó que golaço patei um golaço hein vai rolar de novo o melão tudo igual mais uma vez faz o erro de empate será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom vamos lá que tá pra vencer o passe parou na marcação né o gola agora nossa que passe horrível velho eu peguei pro fred né o 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 ó o o o o Faz gol Ah, velho, eu não acredito Olha o gol que eu dei pro cara Como perdeu esse gol, velho Olha Nossa Que maluco rio Só da Polônia Polônia Que tia Nossa Pessoal, eu tava pensando aqui Depois dessa Eliminatórios Aqui, eu tentava voltar pro Corinthians Pra tentar ganhar um brasileirão Então não ir pra Libertadores Não sei E aí depois eu vou com a Jace Encerro a carreira O que vocês acham? Vocês queriam que eu voltasse pro Corinthians mesmo Mas não consegui? Falta Nossa, juiz O nome de Lescott O relógio está marcando 15 minutos do segundo tempo Tem cima Tem cima Tem cima, assim em cima Trovou A bola aérea é o mais forte da Inglaterra Sempre foi Os caras são altos Ah, velho Foi fazer Falta no esposo aí Aí é meio gol pra ele Deixa eu ir pra barreira, juizão Pô O gol feio Que sorte Também que não foi esposo Leve entrou Faz o gol, filho Faz o gol Boa Viramos Ribos Ah, sim Ó Boa Viramos Quem diria Então vamos lá Só faltava os caras virarem o jogo E deixar essa vitória escapar, né É preciso segurar o jogo A Terra estava ganhando A gente virou E o jogo, hein O time da Provena está jogando bem Está jogando mal, né Pênalti Qual falta? Perdi a mão, né Quem sei Quase pênalti Vai tomar um amarelo Quer ver? Quer ver? Pronto Paguei um gol, nossa Muito forte Pior que bati bem, hein Traz do cara Vou pegar lá na frente Brinca com o Djokovic não, filho Quase terceiro Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Ganhei o Denglaterra na casa deles, hein Quem diria Mas aí não acabou o jogo Vai o Gerard Vai o Gerard Em cima Deixa o campeão não, filho Nossa, velho Que drible Eu acho que errou Furou Ih, Djokovic na bola Pelosho está bem Cruza bem Para fora Doar Escanteio Não achei que fosse Canterio, não Tentar voltar Nossa, eu saio na contra-ataque Fazer o terceiro É, manda a Rasp Boa Líder do grupo agora Olha a Polona chegando aí Mais sorte ainda 4, 3, 2, 1 Vamos lá Então enfrentar Eslovenia agora Lá na casa deles Eu vou tentar ser negociado Com o Corinthians Vamos ver se eu consigo Faltam 10 gols Para 700, hein Tentar aqui ser negociado Cadê o Corinthians? Isso aqui